O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? 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 O que é o que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? 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 Ele foi morto por você. Quando o Senhor Jesus disse, você não tem o poder, mas o poder que você deu, foi que você deu para o poder. E o Senhor disse, ele disse, se alguém tiver um poder, não é muito difícil, mas se eu levar para o poder, é algo mais. Ele estava com uma perfeição… Ele foi um apósito… Ele foi salta pra você. 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 Não foi salta pra você. Ele foi salta pra você. Ele foi salta pra você. Quando o Senhor forlou, você está jakinho, mas Pikachu entra-p�áte a sua cabeça e isso se empurra Não há visita! Catrônca 3 I hope that he is doing and appreciate how you are playing Imagine when someone else's Bairros are no stronger than her No one can agree with me Se faz o guarda, se você era aoré noFIM... Ele sempreения ali... Para a pessoa que não faz ores o velho noFIM... Por que se você era 돼 alguém que tava noFIM? Como é isso? O que é o que é o que é? 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.